Bom dia, essa abadão, 15 para as 9, vamos ver se a gente consegue fazer aquele rolê até a Fazenda Esperança Se inscreve no canal e se não é inscrito, está tendo um vídeo direto, se você curte bike se inscreve aí, se você não curte também se inscreve também, se foda, não está fazendo nada mesmo O tempo está bom, está sol, mas não está forte Está dando uns ventinhos de leve Lembrando que estão em jejum Esse rolê em jejum Chegamos no Hotel Sete Lagos Aqui já dá uns 7km Coincidência? Não sei Agora a gente vai pegar uns 18km E o tempo está bom, limpinho Aproveitar agora, porque já já está vindo chuva aí, né? Vai começar a temporada de chuva aí no comecinho do mês que vem Então vamos aproveitar, tio E já já eu volto, mano Vou fazer um vídeo muito grande, não Vou filmar aquela subidona que mata nós, de infarto E praticamente vou filmar Vou filmar lá E outro, eu esqueci de colocar a porra da bateria para carregar, velho Ontem eu falei no vídeo Tenho que lembrar Vê se lembrei, lembrei nada, mano Então, vou poupando a bateria aí, fechou? É nóis Piscidinha clássica E o tempo está bonito, né, cara? Olha aquelas montanhas lá É para lá que nós sempre vamos Hoje acaba a minha folga Volto a trampar, sábado Mas semana que vem vai ser mais lindo ainda Vou folgar sexta e sábado, velho Vai com o dinheiro na conta, o pagamento cai Vou ser obrigado a comprar uma picanha E comer ela na casa da minha mina Se foda, só carne, mais nada Proteína dos anjos É nóis Olha o tataiboito ali, ó Está tendo DDS O tema de hoje É nóis Chegamos na subida Já estamos no meio dela Acho que o Principal perrengue do rolê É aqui Resta de boa O pneu traseiro está empenado Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá com o sol na cabeça, velho. Subidinha com o sol na cabeça lá, dei uma desidratada no menino, ainda mais que eu não comi nada, não fiz porra nenhuma, só acordei, dei uma cagada, escusei os dentes e tô aqui. Então, vou comprar uma água aqui. Ah, tem uns motoqueiros lá já, ó. Demorou? É nóis. Ó, vai dar... vai dar dez horas. E a gente chegou aqui na Fazenda Esperança, é só virar direita. Eu cheguei a vir aqui uma vez aqui, acordei que caiu a chuva. Será que isso aqui é do Alain? Cury? Cury? Será que é isso? Será que é da coleira? Não sei se é do Alain, acho que não. A pontinha aqui, ó. Os caras, tem diga que tá altos aqui. Tem diga que tá altos. Essa pontinha que tava interditada aquela vez que a gente veio. A Defesa Civil tava arrumando, ó, pra você ver, tá com um piche aqui. Pontinha que os caras encostam o carro aqui, ó, pulam aqui embaixo e... Já era. Eu não vi o que, né, menino? Falou, né, menino? É, pegou o saco. É aqui... E vai rodovete. É nóis. É nóis da estrada. Sossegado demais, até. Lembrando que se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí. Tem vídeo direto. Esse aqui curte andar de bike aí. Tão pedindo pra mim filmar a minha. Só que é o seguinte. Essa bike aqui é comprada numa loja. Tá aqui na minha cidade. Tá aqui na minha cidade. Então, os caras montam do jeito que quiser. Não é padrão, entendeu? Tipo, guidão reto. Lá não tinha esse WNY aqui. Várias cores. Vários acessórios. Eu que bati os olhos. Tinha cor meio fosca. Rodava na larga. Até guidão reto. Pedindo pra mim fazer um vídeo só dela. Tem que me informar os acessórios que ela tem, tá ligado? Tipo, Shimano Turner. Pneu. O pneu não tem nada escrito. Não sei que pneu que é esse. A mesa. A mesa. A mesa da... Da Rust. Tudo guidão da Rust. Cada coisa nela. Bem variado. Então... Tem que fazer um vídeo aí. Os caras tão pedindo, velho. Mas eu não mando não. A parte técnica. Se quiser eu filmar ela por inteiro. Tá na dúvida de comprar, mano. Você pode comprar aí nessa cidade. Um dia. Pode ser que não seja igual a mim, entendeu? A lojinha monta de cada jeito. Quantos WNIs que eu vejo pra rua aí. Com guidão... Diferente. Freio diferente. Pneu diferente. Eu dei sorte o jeito que as aqui estavam montadas. Porque tá da hora. Lamento. Tá bom. Direto após o Demir no embalo. Segurou? Pô. Pô. Eu vou fazer um vídeo só dela. Só vocês que curtem aí. É nóis. Tá? Não conseguimos ler. A obra social. Senhora da glória. Fazendo esperança. Prefeito. Não se pode agora te aguentar. É, fazendo esperança. Aqui que é? Hã? Aqui que é? Aqui que é? Quer ir lá fazer? Olha o que que tem pra lá. É, fazendo. É, fazendo. É, fazendo. É. Aqui que é mais parte religiosa, né? É um negócio católico. Fazendo esperança. O padre que fundou isso aqui, ele fez seminário junto com aquele outro pato. Olha lá. Uma velhinha alemão, tá vendo? Pode crer. Aqui já é o pátio, né? Tá. Palco, capela, alojamento, posto médicos, salão, pra alimentação. Cadê a pra alimentação, né? É, tá bonitinho aqui. É, os bondões que vêm para aqui. Da hora. Chegou o laguinho aqui. O laguinho. Dá pra nadar aí, tio. Da hora. Fazendo esperança. Chegamos. Da hora mesmo. Fazendo esperança. Chegamos. Aqui tem uma água caindo aqui. Da hora mesmo. Chegamos no pontinho de novo. A gente já tá voltando. Pontinho de molhar a canela que eu falei aqui, ó. Jogaram um piche aqui na ponte que tá fedendo, velho. Tá vendo, ó. Vamos ver lá, 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 ó. Caralho, tá descachovado. Tá ali. Deve ser daquela casa ali. Deitado, esse pai, naquela casa ali mesmo. É. Olha o cara milhão, ó. Speed. Speed, tio. Doido. 100 por hora. Imagina na volta, Renan. Vai que nem uma bala. Fala mesmo. É. Voltando já. Estamos chegando naquela subidinha. Matacão. E finalizar o vídeo aí. Obrigado aí, mais uma vez, sempre. Tamo junto. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Gente, é. Se curte o rolê aí, compartilha com quem vai gostar também. Fortalece o... Fortalece nós, tio. Finalizar o vidinho aqui. A descidinha clássica. E... Até o próximo vídeo aí. E bom sabadão, porque... Tá merecendo tomar uma gela. Tomei uma carninha, né? Eu não vou fazer isso. Fique à vontade. Um troller vindo a milhão aí. Beleão... Dai logo ali, velho. Aqui é o abismo. Se você não conhece, fala que foi gravado aquele... Aquela minisfério antiga, chamado Arquivo X... Foi bem aqui Daquele filme Sinais Como é o Gibson Tudo no milharal Aí ó, demorou? A visão é essa Já tomamos uma aguinha Comemos um docinho pra repor o açúcar Dormiu, não quis tomar uma coca Juntou de boné, mano Minha cara não fica preta Mais do que já é Fechou? Obrigado de novo Se inscreve no canal e curte a descida Até o próximo vídeo É nóis essa porra E aí E aí E aí A frente deu uma sambada agora Mano, contra o vento Tá ligado? Contra o vento Entrou água Ê caralho Vento nos meus olhos, mano Tô até chorando É nóis Então o próximo vídeo é um cara sozinho aí É nóis Fechou? Tchau